Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Fabiele Bacelar e eu quero falar hoje com vocês sobre como usar o não na prática. Na prática e de uma forma que seja menos traumática, vou até colocar assim, entre aspas, para a pessoa que está ouvindo. O não, ele é mal visto, né? Por muita gente, as pessoas não gostam de ouvir o não e também não gostam de dizer não. Porém, é uma realidade da vida, né, amiga? Então, eu vou te ajudar a começar a utilizar essa palavra para que você consiga realizar os seus objetivos no dia a dia. Eu não sei se você usa as listas de tarefas, eu, como já falei aqui em outros posts, eu sou a louca das listas. Então, eu faço lista, lista de desejo, lista de tarefa que eu tenho que fazer, lista de compra, lista de atividades, lista de vídeos, eu tenho muitas listas. E para eu conseguir atingir, né, conseguir realizar as coisas que estão nessas listas, eu preciso determinar o meu horário de trabalho, qual horário que eu vou cuidar da casa para dar conta da lista da casa, qual horário que eu vou fazer gravação para o canal do YouTube, qual horário que eu vou estar aqui, né, gravando vídeo para vocês. Então, é importante eu saber o momento de eu dizer não e até para mim mesma, às vezes, porque tem hora que eu me empolgo na arrumação da casa e ali acaba o meu horário de almoço, eu quero continuar limpando, mas eu sei que se eu não parar, eu vou deixar de realizar algo que é importante para mim no período da tarde. Então, é tipo isso. Então, assim, qual é a sugestão que eu dou para você no momento que você for falar não com uma pessoa, com um cliente, com o seu filho, com a sua família? É você falar o não, explicar o porquê e dar uma segunda opção. Então, segue essa regrinha de três que normalmente funciona muito bem. A pessoa não vai ficar chateada com você, vai dar certo, você vai conseguir manter o relacionamento se for com um cliente, se for com um amigo, né? Então, é isso. Falar o não, dar um motivo, falar não, dar um motivo e dar uma segunda opção. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou vendendo essa caixinha aqui. E aí, essa caixinha custa R$25, fiz meu cálculo de preço, tudo bonitinho, e a cliente chegou para mim e falou, nossa, que lindinha essa caixinha, por quanto você está vendendo? Aí, eu falo, olha, essa caixinha custa R$20. Aí, a pessoa, nossa, mas você não tem como dar um descontinho, porque é uma caixinha tão pequena, né? Deve ser rapidinha de fazer e tal, aquela conversa de cliente normal. E aí, o que eu posso falar com ela? Não, não tenho como dar desconto. Tem gente que até fecha a cara, né? Não, não tem como dar desconto, não. Não fecha a cara para o cliente, gente. Pedir desconto é normal, você também pede desconto. Não pede, não? Será que você já não deixou de ter desconto porque você nunca pediu? Então, presta atenção, vamos lá. Então, a pessoa vai e fala isso. E aí, você vai falar o quê com ela? Não, eu não posso dar desconto nessa caixinha, né? Eu me dediquei aqui duas horas para fazer. Ela tem um acabamento perfeito por dentro, por fora. Ela é toda bonitinha. Então, nessa caixinha aqui, eu não posso te dar desconto. Mas, se você quiser, eu tenho uma outra opção para você que vai custar 15 reais. E aí, você mostra uma segunda opção ou uma caixinha, uma bolsinha, um porta-moeda, né? Um chaveirinho. Então, essa é uma tática boa. Então, eu falei que eu não poderia dar desconto. Disse por quê? Porque eu dediquei três horas no meu tempo para fabricar a caixinha e ela tem um acabamento perfeito. E eu dei uma segunda opção, que é um outro produto, num valor mais em conta, tá? Então, é isso, assim. E isso pode servir para qualquer coisa e para qualquer pessoa. Então, por exemplo, alguém da sua família pede para você fazer algo para ela no horário de trabalho. Você pode simplesmente falar, olha, fulano, agora eu não posso te atender, né? Falou não, porque eu estou trabalhando, deu motivo, mas depois das 18 eu consigo falar com você ou eu consigo te ajudar nisso, ou amanhã eu consigo te ajudar nisso, né? Você decide aí o dia que você pode ajudar a pessoa. E aí, você deu uma segunda opção, entendeu? E aí, se a pessoa, ah, não, não serve, as 18 não serve, só serviria se fosse agora. Então, agora eu não posso porque eu estou trabalhando. Então, você volta no não com o motivo. E isso você vai treinando, assim. Filho chegou e quer que você assista filme com ele na hora que você está trabalhando. Você pode falar, filho, agora eu não posso porque eu estou trabalhando, mas depois das 18 eu vou assistir um filme com você com direito à pipoca. Então, olha só que legal. Você falou o não, disse o porquê, deu uma segunda opção e ainda deu um bônus, que é a pipoca. Então, é isso, né? Essa é uma forma de você conseguir falar não, de uma forma educada, de uma forma tranquila, sem magoar a outra pessoa, né? E tendo resultados com isso a curto, médio e longo prazo. Então, fica essa dica pra você. Compartilha essa dica com a sua amiga, né? Que também tem dificuldade em falar não. E vamos colocar essa tática aí pra funcionar, que eu tenho certeza que você vai colher frutos disso. Tá bom? Então, beijo pra você. Até o próximo.